Só queria um dia à toa tropeçar e cair na sua cama Ouvindo o R&B, se molha toda, fica louca Antes de tirar o pijama, beber contigo Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal Beber contigo Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal E é gostosa, volta a outro patamar Linda como mar de estrela Já que eu sei quem gosta dessa linha à noite Sonho que é de madrugada, gosto de te ver pelada Tembo enxada, vem por cima, sei que tu gosta de tapa Morou que eu posso morar nessa raba Taca que taca, tudo na minha cara Desfante a rosa é uma graduada Só queria um dia à toa tropeçar e cair na sua cama Ouvindo o R&B, se molha toda, fica louca Antes de tirar o pijama Beber contigo, eu passo mal Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal Beber contigo, eu faço mal Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal Trouxe pra depois, raste pra nós dois Vou te levar pro espaço sem sair do chão Então pega essa visão, o colchão já tá no chão Deita aqui, aqui Mas sei que tu gosta de tapa Morou que eu posso morar nessa raba Taca que taca, tudo na minha cara Desfante a rosa é uma graduada Só queria um dia à toa tropeçar e cair na sua cama Ouvindo o R&B, se molha toda, fica louca Antes de tirar o pijama Beber contigo, eu passo mal Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal Beber contigo, eu passo mal Eu passo mal, eu passo mal, eu passo mal Oh, oh, oh